Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás e estou aqui na Divina Modas Plus Size que fica na Rodrigues dos Santos, número 621 e o box da LL24 aqui no Brás. Pessoal, aqui a gente está com muita peça em promoção para vocês. Lembrando que vai ser envio a partir de seis peças, porque o atacado dela está muito barato. Vai, confere aí comigo. Pessoal, vamos começar com esse modelinho lindíssimo, olha aqui. Ele é estilo ciganinha, essa manga fofinha, elástico na manga, olha que coisa linda. Botão todo forrado, olha, vai pegando os detalhes para vocês verem. Pala na cintura, bem soltinho, elástico na parte de trás que vai facilitar na hora de você colocar esse vestido. É um modelinho estilo midi, tá? Vai ficar compridinho assim, até o joelho. Pessoal, esse modelo está na promoção sabe quanto? R$45,00 apenas. Isso mesmo, R$45,00 apenas. Tem mais de dez cores disponíveis, tá? E aquelas cores lindas que você procura, você vai encontrar aqui na Divina, que é o Candy Color. Aquelas cores lindas. Olha esse outro modelo. A manga soltinha, elástico todo na cintura. Olha que lindíssimo. E são todos forradinhos, né, Ana? Todos forradinhos. Este modelinho também lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Está por apenas R$45,00. Com uma paleta de cor incrível. Mais de dez cores disponíveis. Continuando aqui, esse chamise. É um tamanho midi, né, Ana? Ele é um midi todo de botão funcional na frente. Este modelinho aqui, ele veste um R$48,50, tá? Porém, todos os outros modelos que a gente vai mostrar pra vocês, veste plus size G2. Que é até um tamanho 52. Tem modelo que veste até um pouquinho mais. É. Este modelinho aqui, ele está por apenas R$50,00. Todas as peças estão na promoção pra vocês. Por apenas R$50,00. Uma cartela de cor incrível também, que aqui tem Queen Color, tá? E várias outras cores disponíveis. Por apenas R$50,00. Voltando aqui, ó, lembrando que esses modelinhos são uns de R$45,00 apenas. Plus size, vestindo até o tamanho G2. Pessoal, é a promoção que vocês querem. Agora a gente tem promoção boa, né, Ana? É. Boa. Esses shortinhos aqui, vestindo tamanhos plus size. Olha o tamanho desse short. Ele veste confortavelmente em mim, tá? Que veste um tamanho 50, 52. Relaxo na cintura. Ele tem bolsinho funcional fundo. Olha esse vinco, gente. Que coisa linda, tá? Olha que perfeito esse short. E tem cores também. Ela tem o Candy Color, tá? Que vocês querem. Esse modelinho vai fazer por quanto, Ana? R$12,00. R$12,00 apenas. Lembrando que você pode estar pegando pecinhas variadas na loja, tá? Pra entregar pra vocês no ônibus, no correio, na transportadora. A partir de seis pecinhas já vinha pra qualquer lugar do Brasil. Então, esses modelinhos, apenas R$12,00. Ana, e esse modelinho aqui, que é o t-shirt de luxo. Tamanho também plus size, né? Isso. Fala pra mim, quanto você vai fazer pro pessoal do canal na promoção? R$12,00. R$12,00 apenas? Sim. Pessoal, esse modelinho aqui, ó, tem diversas cores. Tem várias. Várias estampas, tá? É tudo aquele modelinho estampas de luxo. Olha esse aqui, que coisa mais linda. Guarda-me, senhor, como a menina dos seus olhos. Olha que coisa mais linda. Então, tem vários modelos disponíveis, tá? Cores também disponíveis lindíssimas. Esse modelo veste o meu tamanho. R$12,00, gente. É de graça essa peça, pra apenas R$12,00. Você vai vender, revender e vai ganhar muito dinheiro. Pessoal, esse modelinho que eu tô usando é lançamento aqui na loja. Olha que lindo. Ele fica soltinho aqui na frente. Você pode usar ele como se fosse um ciganinha ou erguer a manga, ó. Tem elástico aqui e elástico aqui também, ó. Elástico na cintura. Elástico na parte de trás, que vocês amam. Olha que modelo lindo. E ele é longo e é forradinho, tá? Olha essa pala na cintura, que coisa mais linda. Esse modelo também já é lançamento com promoção. R$55,00 apenas. Dá uma olhadinha nas cores disponíveis dele, tá? Que é um pouquinho do que tem, né, Ana? Tem mais de 10 cores disponíveis. Sobe ali em cima e mostra o pessoal ali no manequim. Que coisa maravilhosa. Olha como ele fica lindo, meninas. R$55,00 esse modelinho. Estilo 3 Maria. Forradinho. Agora, esse do lado lilás também, que tá lindo. Que é um ciganinha todo de elastecos na cintura. Lindíssimo. Lembrando que esses modelinhos aí vestem tamanho G2, tá? Que é um plus size bem amplo. Vai vestir, na verdade, até um G1, 54, né, Ana? Por ter elástico na cintura. Todos esses modelos que vai passar na sua tela aí, ó. Qualquer um desses modelos, R$55,00 a Ana tá fazendo pra vocês. Mas lembrando que é no valor de atacado, 6 peças pra envio, tá? Ou na loja 6 peças também, né, Ana? Isso. Pessoal, dá uma olhadinha nessa pantalona, que é forradinha. Tem bolso funcional. Tá aquele bolso fundinho que cabe o celular tranquilamente. Amarril na cintura. É toda de elástico regulável. Olha que coisa linda. Este modelinho aí tem tamanhos, Ana? Tem. Tamanho G1, G2 e G3. Tamanho G1, G2 e G3. Esse modelo aí, no atacado, de 6 pecinhas, você vai fazer quanto na promoção? R$35. R$35,00 apenas, tá? G1, G2, G3. É. Confere o pessoal aí que tá olhando esse vídeo, qual modelinho você mais gostou. Na verdade, qual cor você mais gostou. Gente, eu amei esse Fucsa, que tá incrível. O Fucsa vai ficar com toda a força ainda, porque é muito lindo. Mas a gente também tem cores quente color, né, Ana? Tem. Cores quente color, ó. Confere aí as cores, cada cor linda, tá? São mais de 10 cores disponíveis aqui na Divina Plus Size. Pessoal, dá uma olhadinha nesse vestido, que ele é um macaquinho, com shortinho por baixo, ó. O verão vai pedir isso agora, né, Ana? Olha isso, gente, ó. Você usa esse macaquinho, que ele não asso a sua perna. Usa com o vestidinho por cima. Olha que maravilhoso. Ele tem elástico na parte de trás. Essa manguinha fofinha, ó. Vestido bem gostosinho agora pro verão. Esse modelano vai fazer também R$ 55,00, gente. Tamanho plus size, mais de 10 cores disponíveis. Agora eu tô babando nesse lançamento, que é esse macacão longo. Bem fresquinho. Olha essa manga, que coisa mais linda. Tem elástico na parte de trás, ó. Que facilita a hora de vocês colocarem. Ele é aberto, tem essa abertura, tá? Olha que coisa linda. Olha que macacão mais divo, gente. Que coisa mais linda. Esse lançamento aqui tem mais de 10 cores também. Ele entrou naquela paleta de cores também da Candy Color, tá? Mas tem várias cores disponíveis. R$ 60,00 apenas. Pessoal, já lembra de deixar seu like. Se inscrever no nosso canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Contar da onde tá vendo o nosso vídeo também. Lembrando que a gente tá na Divina Modas Plus Size. Que fica aqui na Rua Rodrigo dos Santos, 621. E a loja dela é 24. Agora eu vou falar de envios. Envios a partir de 6 pecinhas pra qualquer lugar do Brasil. pras peças saem no valor de atacado, tá? Lembrando que a Ana também tem uma banca na rua, né, Ana? Onde que fica? Na Lanchadrino e Pedroso, né? Sim. Próximo da... Tá na Alexandrino e Pedroso, perto da Chers. Na calçada. Saindo do Porto... Do Shopping Porto. Shopping Porto, sim. Chers e perto do Azulão, ali. Vindo do Azulão pra cá, né? Calçada do Porto. Isso. Pra Alexandrino e Pedroso. Então é muito fácil você encontrar bem na calçada do Porto. Você vai encontrar a loja. A gente vai estar filmando lá todinho na semana que vem. Pra vocês não perderem nada. Pra ver certinho onde fica, tá bom? Ana, fala pra mim suas formas de pagamento. Pix. Cartão só na loja. Os envios são todos. Tanto no dinheiro, tanto no Pix. É isso aí. Lembrando que as peças serão enviadas conforme... Confirmação no pagamento na conta da Ana. Isso. Pessoal, lembrando também o horário de funcionamento aqui da loja. Qual que é a Ana? Aqui nós estamos abrindo às 6 horas da manhã, porque nós estamos ficando na rua de 12 horas da noite às 5 e meia da manhã. Então tá, ó. Se quiser encontrar a Ana na madrugada, vai ser lá na Alexandrino e Pedroso na calçada do Porto. Quer encontrar a Ana aqui na loja, das 6 da manhã, né? Até meio-dia. Até meio-dia, tá? De segunda a sábado. É isso aí, pessoal. Tá procurando peças baratas direto do fabricante. Com o melhor preço do Brasa, que não tem pra ninguém, é aqui na Divina Modas Plus Size.